A gente percebe pelas falas, determinadas falas, deveres, responsabilidades. Eu quero dividir isso com a sociedade. Hoje os órgãos de segurança são muito cobrados, o município, o Estado e a União. Mas a sociedade, por vezes, não faz a sua parte. Qual o momento da sociedade interagir agora com os órgãos de segurança pública? Passar as informações. O pessoal para espalhar boato passa com a maior facilidade do mundo. Não pensa nem duas vezes e acha aquilo bonitinho e repassa. Então é preciso que a gente, né, tem pessoas, a maioria das pessoas são de bem que moram em comunidades. Nós sabemos disso, né. Eu transito em comunidade, né, venho de longe, conheço pessoas em comunidades, frequento, já fui em várias comunidades. Então o que essas pessoas têm que fazer? Começar a deixar o povo um pouco o medo de lado e enfrentar. Na hora que começar a própria sociedade a reagir a essa bandidagem, a essa violência, né, que eles são as maiores vítimas, porque têm que viver no silêncio. Então nós vamos começar a ter muito maior eficiência e um combate. Não pode, né, um traficante ficar exibindo uma arma de grosso calibre, né, fazer um baile e ser herói dentro da comunidade dele. A inversão de papéis no Brasil, ela está muito grande. A gente precisa começar a inverter o giro da roda, porque ela tem um sentido. Nós vivemos sob a égide da lei. Então não pode, como foi feita a pergunta aqui, não suspeito. Uma pessoa que troca tiro com o policial, a pessoa que tem um agente da lei, né, que ele tem que se render, reage, isso pra mim não é suspeito coisa nenhuma. Isso foi um factóide que criaram pra endeusar vagabundo. Então eu sou muito claro, muito firme com a minha posição. Então a gente tem um momento agora de cobrar responsabilidade daqueles que podem nos ajudar. Com informações fidedignas, né, com dados. Eu, diante dessa situação aí, o pessoal, a nossa instituição, a instituição que eu represento, a Polícia Federal, tem muita confiabilidade. Eu vou providenciar um número de WhatsApp pra receber denúncia, inclusive o pessoal, dando a total garantia do sigilo que a pessoa enviar. Exatamente pra gente receber. Tem um pouco a intenção, já que a gente participou do número? Não, esse número a gente vai passar pra, entendeu, pra sociedade, passar os dados de inteligência pra gente. Porque a gente vive de, a gente trabalha com, com base de, com inteligência. Então, por exemplo, tem tráfico na determinada região. O pessoal hoje faz filme de tudo. Se tiver alguém ali, entendeu, até uma reação justa, a pessoa filma e coloca aquilo e repassa aquilo como se fosse uma verdade absoluta coisa. Por que que não filmam os traficantes? Por que que não filmam os bandidos que estão ali, né, fazendo e causando esse transtorno? Com relação ao incêndio que ontem foi causado, não houve menção disso ainda, uma estratégia do tráfico pra dissuadir a pressão e o circo feito ao redor deles. Deram uma ordem, dispara, hoje você passa aqui, você faz um grupo, né, de WhatsApp, de Telegram, do aplicativo que estiveram utilizando, e você dissemina, ó, faça isso e faz aquilo. Então, e aí atuaram de forma, né, por toda a cidade e acabou causando o pânico que ocasionou. Falando exatamente sobre a sua pergunta, não há qualquer razão de as Forças Armadas estarem presentes, né, nós até temos um agrupamento do Exército aqui, né, em Macaé, mas não há qualquer razão eu posso dizer que está sob controle a situação da segurança pública na cidade de Macaé.